Opa, André Luiz aqui, olha só, você hoje que é líder do comercial de uma empresa de software ou é o sócio da empresa, divide as suas atividades diárias com outros setores, acaba se envolvendo muito com o operacional e a partir dali acredita que aquilo que você faz dificilmente alguém poderia fazer melhor. Olha só, isso são características de um lobo solitário. Alguns estudos mostram que o lobo solitário é aquele que quando ele convive numa alcateia ele toma algumas decisões que não é em conjunto, um pouco de egoísmo ali dele, até a própria falta de liderança vai fazer com que as decisões dele, o grupo, não goste e por conta disso ele é expulso da alcateia. E aí ele é condenado a viver sozinho, tomar as decisões sozinhos. E aí ele fica então agora imerso nesse mundo da natureza, nesse mundo selvagem e por conta disso ele vai ter uma vida muito mais difícil, vai ter até possivelmente uma vida muito mais curta do que ele teria se ele estivesse numa alcateia. Ele pode até tentar montar outras alcateias, mas o fato dele ter isso dentro da natureza dele faz com que ele não consiga conviver em alcateia e assim por diante. Olha, durante muito tempo eu observei na minha própria empresa que ela dependia totalmente de mim, o crescimento, as ações, as tomadas de decisões. Só que o fato de eu não ter pessoas e eu assumir toda a parte operacional do meu negócio travava o crescimento da minha empresa. Então eu observando isso, o que eu decidi fazer? Eu decidi abrir mão da operação, abrir mão dessas atividades que não são mais estratégicas, são operacionais do meu negócio e eu passei a contratar pessoas para trabalhar comigo. Hoje nós temos pessoas trabalhando no home office, executando trabalho de tráfego, executando trabalho de conteúdo, executando trabalho de suporte, para fazer com que eu consiga de fato ficar especificamente trabalhando na parte estratégica. E desde 2015 eu venho mentorando empresários de software e eu já conheci vários que têm esse mesmo comportamento do lobo solitário. não conseguem largar algumas atividades ou delegar essas atividades operacionais para algumas pessoas e acabam aí tendo, sendo eles mesmos, uma barreira no crescimento da própria empresa. Então uma sugestão que eu quero dar para você é justamente você refletir sobre as operações, as atividades operacionais que você faz. E aí muito provavelmente pouco disso é voltado para você ter uma cultura de vendas na sua empresa. Pouco disso é voltado para você ajudar a sua equipe de comercial, a sua equipe de vendedores a melhorar o processo de vendas dele porque você está lá naquela outra ilha operacional trabalhando. Então minha sugestão é que você delegue essas atividades operacionais porque você, além de saber fazer muito bem, você sabe treinar e por isso você vai saber gerir também essas atividades. E claro, você vai ter muito mais tempo para implementar ou executar uma cultura de vendas aí na sua empresa. Isso vai ser um ponto fundamental para você crescer mais rápido, você se envolver com aquilo que você não sabe fazer muito bem e por isso delegar não dá certo, né? Então cuida aí para você não ser um lobo solitário eternamente no seu negócio. Então fica aí a dica, né? Alguns dos meus empresários que estão na mentoria venda de software acabam decidindo, né? Ou percebendo que eles erraram no momento em que eles tentaram delegar o comercial por conta de eles não saberem ou não gostarem de fazer isso e passaram então agora a organizar um processo estruturado na empresa deles, como esse que eu mostro aqui atrás e passaram a ter então mais vantagem de gestão, né? Inclusive vantagem competitiva porque a equipe que eles montaram de venda, de prospecção, é muito mais focada na cultura, no método e obviamente eles tiveram mais resultados. Então se você gostou dessa dica, não se esquece de se inscrever aqui no canal, mas manda um like e comenta aqui o que você achou desse vídeo e por favor, olha, não se esqueça, aqui no comentário tem um link para você se inscrever no próximo evento para empresários e líderes do comercial que nós vamos fazer. E a gente se vê em breve então. Um grande abraço!